De volta ao comando da CBF, Edinaldo Rodrigues ganha apoio da FIFA para seguir o comando da entidade, porque ainda tem gente balançando a árvore esperando ele cair lá de cima, né Rodrigo Viga? A FIFA está aliviada com a volta de Edinaldo Rodrigues ao comando da CBF e o risco de suspensão do futebol brasileiro de competições internacionais está descartado. A declaração foi dada nesta segunda-feira pelo diretor de assuntos jurídicos da FIFA, Emílio Garcia, integrante da FIFA e da Comebol, estiveram na sede da CBF nesta segunda-feira. A visita tinha sido agendada em meio ao processo de destituição de Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF. Em dezembro, o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro retirou o dirigente do cargo, nome um interventor e deu um prazo de 30 dias para a marcação de novas eleições. No entanto, na semana passada, o ministro do STF Gilmar Mendes determinou a volta do dirigente ao cargo de presidente da CBF, alegando que a destituição de Edinaldo, via Justiça Comum, poderia causar danos ao futebol brasileiro e a suspensão do Brasil de competições internacionais. Segundo Emílio Garcia, diretor jurídico da FIFA, esse risco agora está eliminado com a volta de Edinaldo Rodrigues ao comando da CBF. Estamos contentes de que voltamos à situação original, em que o Congresso do Futebol Brasileiro elege o seu presidente. Havia um risco muito grande do Conselho da FIFA tomar uma decisão, não contra o futebol brasileiro, mas contra a intervenção do exterior no futebol brasileiro. Com a volta de Edinaldo Rodrigues ao comando da CBF, a missão de FIFA e Comebol, que poderia durar alguns dias, vai ser no modelo Bate e Volta. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, agradeceu o apoio e a solidariedade de FIFA e Comebol nesse processo que resultou na destruição dele, porém terminou com a recondução ao cargo, graças a uma decisão do STF. É um momento que se restaura a normalidade no futebol brasileiro e que temos muitos compromissos que são inadiáveis e urgentes no que diz respeito ao calendário do futebol brasileiro, com todas as competições e é o que nós sabemos fazer e sabemos organizar. Desde que reassumiu o comando da CBF, Edinaldo Rodrigues já tomou uma série de medidas, demitiu na sexta-feira. O técnico Fernando Diniz participou de velório de Mário Jorge Lúbos a Galo na sede da entidade e até a próxima quarta-feira deve oficializar e apresentar o novo técnico da seleção brasileira Donival Júnior do Rio, Rodrigo Viga.